Bom dia, classe, vamos sentar no que a aula já vai começar Ah, oi, Jobs, tem alguém sentado aqui do seu ladinho? A Melissa, minha namorada Ué, eu não tô vendo sua namorada aqui, então, será que eu posso sentar? Não Oh, thanks, já que você insiste Bom, turma, hoje nós iremos falar sobre a origem do feminismo Feminismo? Cheguei na hora sete Senhorita Melissa, você está atrasada E você é um homem, calado Sente-se que vamos continuar a aula Ei, Jobs, você é tão crazy Ei, a minha cadeira virou galinheira Ah, sorry Sai do meu lugar se você quiser continuar viva Seu lugar? Eu não tô vendo o seu name aqui É, mas você vai ver ele na minha ficha criminal Menina, silêncio Fá logo, garota, essa cadeira é minha Não é mais, se der incomodada, fica em pé Eu quero coitar seus pés Ah, Jobs, faz alguma coisa É, Jobs, faz alguma coisa Oh, ele é tão fígado Ah, sai Não Ah, sai do meu lugar Não, 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 não Ah, entende, ela é selvagem, me agrediu Por que eu nem toquei você, escandalosa? Já chega, as duas eu tenho que fazer um trabalho em dupla sobre feminismo O quê? Eu não vou fazer nada se ela continuar sentada no meu lugar Ah, e eu não vou fazer nada se ela sentar nesse lugar Feminismo é com Y?